Fala Filipe, tudo bem? Tudo certo e contigo, bem animado pelo visto. Bem feliz, com a concretização de um grande sonho, de um grande objetivo. Então, foi um momento especial da minha vida. Ótimo, ótimo. Ainda não tinha tido a oportunidade, parabéns, né? É um feito realmente notável se tornar um olímpico, né? E com todo o processo de convocação que vocês tiveram, é algo bastante complexo, vários meses e anos correndo e juntando pontos e tudo mais. E eu fiquei curioso de saber onde é que você estava quando veio a confirmação oficial. Rumores a gente tinha bastante, mas quando realmente confirmaram, é você que vai, onde que você estava? Então, como você mesmo citou, matematicamente eu já estava classificado, né? Após a competição do Alex no sábado, no dia 25, eu estava sozinho assistindo a corrida, então foi um momento bem especial e bem mágico. Quando a corrida acabou, falei, caraca, eu estou na frente, o ciclo olímpico acabou. E eu conquistei o meu sonho de criança, o meu objetivo. E é muito legal porque não era um objetivo apenas meu, é um objetivo de toda a equipe. Então, é muito gratificante quando você consegue concretizar um objetivo que não é apenas seu. Então, fiquei muito feliz por mim e por toda a equipe, por todas as pessoas que trabalharam muito duro para que isso se tornasse possível. E foi um momento muito mágico. No dia que saiu oficialmente, eu dei um grito, falei, ah, agora é minha, ninguém mais tira. Eu estava com minha namorada, ela me abraçou, ela sempre acreditou que essa vaga seria minha. Então, foi um momento muito especial, assim, de muita emoção, de olhar para dentro e falar, caraca, tudo aquilo que você sonhou, que você trabalhou, está se tornando realidade. Você conseguiu. Então, foi muito emocionante, é difícil explicar com palavras. Ah, imagino. E pior que eu imagino mesmo, né, porque aqui está rolando um papo de olímpico para olímpico. Claro que, de outro lado, eu tive todo um trabalho para poder estar como comissário dos Jogos Olímpicos. Que massa! Parabéns, velho! Que legal! Para Paris, eu não vou, né? Eu estive no Rio. Agora, o foco é saúde. Mas foi todo um processo bastante longo, mesmo com jogos em casa, na época e tudo mais. Ficava naquela de vou ou não vou, quando que chega a confirmação. Tinha uma responsabilidade de montar um time para estar presente também. Então, era bastante interessante o momento de quando chegou a confirmação mesmo, e de estar lá e ver tudo construído e todo o reflexo de anos de trabalho. É bem interessante. Você falou sobre... Fico feliz. Legal. Você comentou que, matematicamente, você já sabia de que estava na frente e tudo mais. Como que foi esse acompanhamento do processo? Você estava sempre em foco disso? Não só de somar pontos para o país, como a gente tinha a chance de ter uma segunda vaga, mas também de estar bem posicionado para ser essa pessoa? Então, o ciclo olímpico funciona da seguinte forma. São dois anos de pontuação, que nesse caso começou no dia 16 de maio de 2022 até dia 26 de maio de 2024. Inicialmente, a gente tinha uma tabela aqui na loja, no centro de treinamento. Porém, 2022 foi um ano bem difícil para mim. Eu não consegui performar da mesma maneira que 2021. Então, eu não comecei tão bem quanto a gente imaginou. Então, eu estava ali em quarto, quinto. E aí, eu chegava na loja, assim, a treinar. Aí, eu olhava aquilo, assim, eu falei, caraca. Aí, eu lembro, assim, que um dia eu cheguei e essa lista não estava mais na parede. O Gui tirou e foi a melhor coisa que ele poderia fazer. Foi um momento importante de parar e me preocupar em relação a isso e apenas me concentrar em mim mesmo, em fazer o meu trabalho. Eu lembro que a gente terminou o primeiro ano de ciclo olímpico na quarta colocação. Voltei para casa e tive um momento muito especial em família, onde eu consegui virar a chave dentro de mim. Eu falei, não, vamos começar de novo. Segundo ano vai dar início agora. A gente tem oportunidade. A gente ainda está no jogo. Comecei o segundo ano de ciclo olímpico vencendo a primeira prova. Então, comecei na frente a pontuação do segundo ano de ciclo olímpico e consegui me manter até a reta final, até a última prova. Lembro que terminou 2023. Eu ainda estava na quarta colocação, em terceiro, estava em terceiro colocado, porém, já tinha diminuído bastante a diferença. Então, terminei em 2023 no páreo, no jogo novamente. Agora só depende do quanto eu serei capaz de me desenvolver. Então, começamos a preparação ali no final de outubro. Tentei juntar todas as peças desse quebra-cabeça, que é a alta performance, fazer a melhor preparação da minha vida. Comecei essa preparação em casa, ao lado da minha família. Um lugar que eu me sinto feliz. Não que eu não me sinta feliz aqui, mas na minha casa, onde recai uma força muito forte dentro de mim. Eu acredito muito na força que vem de dentro. Então, passei três meses em casa, me preparando. E começamos a temporada vencendo aqui no Brasil, tendo bons resultados lá em Porto Rico. E, para mim, foi um sinal claro de que o trabalho que a gente tinha sido, que a gente realizou, estava gerando bons frutos. Mas, no final de cada vitória, eu voltava para casa, olhava para dentro e falava, Luan, calma, mantenha os pés no chão. Ainda tem três meses de pontuação, tudo pode acontecer. Vamos uma corrida de cada vez. E, até então, eu não tinha olhado a classificação. Durante todo esse período, eu parei de olhar totalmente. Depois da minha vitória em ar, quem me contou foi o próprio Alex, que era um dos meus adversários. Luan, você passou o Zé Gabriel, você está na frente. Eu falei, é mesmo, Alex? Ele falou, é. Eu não queria saber disso, não, velho. Mas, aí, ele me contou. Eu preferia não saber, enfim. Mas, aí, ele me contou. E, a mesma coisa, eu não deixei isso me abalar. Quando eu comecei a saber, quando eu soube que eu estava na frente, mesma mentalidade de manter os pés no chão e continuar fazendo o trabalho que estava sendo feito, consegui manter de forma consistente. Cheguei na Copa do Mundo e tive uma excelente performance em Mariporã, consegui o meu primeiro top 20 de Copa do Mundo. E continuei nesse processo, fui para o Pan-Americano, briguei pela medalha no sprint final, escapou por dois segundos ali na última reta. Mas, falei, caraca, estamos no caminho, estamos pontuando bem, estamos conseguindo ser consistentes e ter boas performances em todas as provas. E, aí, fomos para essa reta final, para a Europa, para conseguir meu primeiro top 10 na Alce, em uma prova com start list fortíssimo. Depois fomos para a República Tcheca e consegui um bom resultado. Então, foi um processo muito longo. Se eu posso dar uma dica para os atletas que vão disputar os próximos ciclos olímpicos, não se empreenda a classificação, não fique olhando todos os dias. Apenas olhe para dentro de você e faça seu melhor independente. E, aí, no momento que for realmente decisivo na reta final, comece a se preocupar com isso. Exato. Ótimo. Muito bom. E você falou de família, falou de casa. E como é que está? A tua família já entende a grandiosidade disso? Então, a gente está... Eu ainda não falei sobre isso em nenhuma entrevista. A gente está passando por um momento bem difícil na minha casa. Meu pai está bem aduetado. Já tem mais ou menos dois anos que a gente está no processo. É uma doença degenerativa. Então, tem sido muito difícil para mim estar fora de casa, não estar lá para poder ajudar meu pai, minha mãe. E, no final do ano passado, a gente tomou a decisão em família que eu iria continuar na busca desse sonho, não só por mim, mas por toda a família. E aquilo foi um combustível que eu não consigo explicar. Foi exatamente essa virada de chave que eu tive no final do primeiro ano de ciclo olímpico para o segundo ano de ciclo olímpico. Foi o que me fez começar a temporada vencendo. Foi o que mudou a mentalidade dentro de mim. Foi o que me fez realmente ter força suficiente para tentar desenvolver e tentar extrair o melhor de mim em todo esse processo. E, agora, pude voltar para casa e abraçar ele e ver meu pai super emocionado, minha mãe super emocionada, todo mundo super emocionado e feliz por essa conquista que foi algo que não foi fácil, principalmente pela situação que a gente está passando em casa, mas que foi gerado bons frutos com essa conquista desse grande sonho que não era apenas meu, era de toda a família. Então, foi muito especial poder ver a emoção nos olhos deles, ver minha mãe, minha irmã, radiantes, e ver meu pai totalmente emocionado. Esse era um presente que eu queria dar para ele e fico feliz de ter concretizado isso. Opa! Bonita história. Desejo força nesse processo de familiar enfermo, principalmente pai. É algo bastante complexo. Mas, já te digo que, pelo visto, você fez valer o tempo que estava longe de casa com a classificação e entregando o melhor de si. É visível de que, esse ano, você tem conseguido entregar em provas um valor extra. Deve ser essa força interna de fazer não só por você, mas pela família inteira. Exatamente. Ótimo. A partir desse momento de confirmação da sua vaga até os Jogos, tem mudanças de calendário? Como é que está o seu planejamento? Vai priorizar ficar na Europa e aumentar o ritmo de prova? Vai voltar para casa e seguir mais ou menos os passos do seu mentor, o Henrique, que fez isso antes de Tóquio? Então, voltei para casa, pós confirmação, pós República Tcheca. Voltei para casa, tive um pequeno momento para comemorar com a família. Fiquei seis dias e já voltei para Petrópolis, já comecei também minha preparação, porque a gente viaja nesse domingo para competir as Copas do Mundo da Itália em Suíça. Eu acho importante a gente continuar mantendo o nível e buscando ter cada vez mais experiência contra os melhores do mundo. E após isso, aí sim eu vou fazer minha preparação olímpica. Eu vou ter cinco semanas, no qual na primeira semana eu volto para casa, tento desconectar um pouco de tudo. vou ter alguns dias de descanso em casa, recarregar essa força que vem de dentro realmente. E aí começa a preparação, começa a preparação ainda em casa, porém já volto muito rápido para Petrópolis. A gente decidiu fazer a preparação aqui em Petrópolis mesmo, por toda a estrutura e logística que eu tenho à disposição aqui no nosso centro de treinamento, academia, fisioterapia, o próprio Henrique, o Cainan, para me ajudar a extrair o melhor de mim, os mecânicos disponíveis para me ajudar diariamente, restaurante, Comitê Imperial, que está sempre nos auxiliando diariamente. Então, pensando nisso tudo, a gente decidiu fazer a preparação aqui. Aqui é onde eu tenho todos os meus parâmetros de treino, é onde eu conheço mais os terrenos também, onde eu posso treinar os bike parks disponíveis, no Montanha Azul, o próprio Cílio São José, que foi onde foi a Copa do Mundo. Então, tem bastante coisa aqui que pode me ajudar. E, além disso, vamos fazer também em Tenda de Altitude, que é algo que pode ser um extra, um boost a mais aí. Então, estou bem animado, quero fazer a melhor preparação da minha vida, ter as pessoas certas do meu lado e quero extrair o melhor disso. Você me antecipa as perguntas? Eu ia perguntar sobre treino de altitude, se estava no plano e para onde iriam, como é que estavam pensando em fazer isso? A CBC, achei muito legal por parte da CBC, do Comitê Olímpico, eles deram a opção para mim e para a Raiza fazer o treinamento de altitude. Se eu não me engano, já adiantando, a Raiza, eu acho que vai fazer treinamento de altitude. A gente analisou, junto com o Henrique, e optamos por fazer essa preparação aqui mesmo, por conta de toda essa logística. E como o Henrique tem essa tenda que simula altitude, a gente consegue ter esse ganho. Não é a mesma coisa do que treinar na altitude, porém, se a gente colocar todos os pontos positivos na balança, eu acredito que fazer a tenda de altitude, ter todas essas vantagens que eu tenho aqui, é mais benéfico. Então, foi assim que tomamos essa decisão. Ah, ótimo. E sobre a pista de Paris, eu até dei uma confirmada aqui nos resultados do evento teste, seu nome não está, está a Ercília e está a Raiza. Você já teve a oportunidade de andar? A gente viu vídeos nas redes sociais do Gustavo e do Malacarne rodando na pista há poucas semanas e conhecendo o percurso. Você já teve essa oportunidade também? Como é que está essa preparação quanto à pista em si? Então, é difícil você poder rodar na pista dos Jogos Olímpicos, você tem apenas essas duas oportunidades. No dia do evento teste, eu tinha uma prova aqui no Brasil, com uma pontuação boa. Então, eu voltei para cá para poder competir. E agora, foi estratégia mesmo. Só escutei meu coração, falei, não, vai para casa. Missão cumprida, vai abraçar seu... Quero abraçar meu pai e minha mãe e relaxar. Então, não fui para esse treino que teve aberto. Conversei um pouco com o Alex. A gente é bem próximo, apesar de a gente ter desfrutado essa vaga ali, porque até o final ele vai me passar alguns feedbacks, vai me passar o vídeo também. Já procurei no YouTube. Estou procurando o máximo de informações. Já vi o vídeo da pista completa. Já sei as características da pista, o terreno, que é algo assim que não é comum. É o terreno de um cascalhozinho solto. O que eu acho interessante, porque não é aquele terreno típico europeu. Então, isso é o que pode ser uma vantagem para mim. Então, estou procurando o máximo de informações possíveis. Quero também, na semana que eu estiver em Paris, aproveitar bastante minhas sessões de treino na pista para poder extrair o melhor e poder fazer a melhor prova da minha vida. Ótimo. De equipamento, alguma mudança? Como é que está pensando a preparação para Paris? Um quadro especialmente pintado? Alguma coisa assim? Trocar a cor da raiação para fazer uma homenagem ao país? Então, aí é spoiler. Não, mas a gente acertou bastante no material esse ano. A Calloy está realmente sensacional. Posso afirmar que hoje é a melhor marca de nível nacional do mercado. E, digo mais, é uma bike do mesmo nível de qualquer marca internacional. Sim, o Henrique falou comigo que marcou uma reunião aí para fazer esse design especial para os Jogos Olímpicos. Então, sim, vamos ter aí algumas surpresas. Opa, ótimo. Surpresa para mim também. Então, também não sei. Perfeito. Vou ficar bastante curioso para acompanhar isso. E, quem sabe, a gente organiza nem que seja online um bike check da bike que você vai usar nos Jogos. Deixa eu ver o que mais que eu tinha preparado aqui de questões. Voltando para os Jogos em si. Você já teve a experiência desses Jogos onde tem uma Vila Olímpica, onde tem todo esse intercâmbio com outros atletas? Conta um pouquinho de como que é isso e como que está a expectativa para poder ter isso em uma escala ainda maior. Sinceramente, assim, eu quero aproveitar isso ao máximo. Eu acredito que é uma baita experiência e que não acontece todo dia. Pode acontecer apenas uma vez na vida de um atleta. Alguns atletas têm a chance de viver isso duas, três vezes. Mas, sinceramente, eu quero aproveitar isso ao máximo que eu puder. Eu sonho com esse momento desde quando eu era criança. Claro que naquela época eu não imaginava que um dia eu ia estar nas Olimpíadas, mas eu lembro de assistir a abertura das Olimpíadas, o encerramento, as competições. Eu sempre vivi muito esse espírito olímpico, desde muito criança, assistia na televisão e realmente vibrava com tudo isso. Era algo que fazia meu coração, assim, vibrar, um sentimento muito especial. Então, eu quero aproveitar ao máximo essa experiência. Tive a chance de conviver na Vila Olímpica, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e foi, sinceramente, incrível. Um momento de reflexão muito forte de você olhar para o lado e falar caraca, estou vivendo o meu sonho, estou vivendo isso mesmo, de você estar ali ao lado dos principais ídolos de todas as modalidades do Brasil e do mundo, nesse caso do continente, nessa experiência que eu tive, de ir no refeitório comer e sentar na mesa com ídolos de outras modalidades. Lembro que fui para a academia, treinei com o pessoal da ginástica, a Rebeca Andrade, que acabaram de ser campeão mundial. Uma semana depois, estava ali treinando do meu lado. Então, são experiências que ficam marcadas para sempre e eu quero viver isso ao máximo. Ótimo! É isso que eu ia te desejar, que aproveite essa experiência ao máximo, cada momento, não só da preparação, mas dos jogos em si. A gente continua se falando nesse período de preparação e noticiando aqui no pedal.com.br. Grande abraço! a toda a sorte do mundo nesse processo todo agora de preparação e parabéns novamente! Valeu, Filipe! Um grande prazer falar com você. Espero que tenhamos essa oportunidade novamente em breve. Muito obrigado! Abração aí! A questão da ideia é melhor! Um grande prazer é melhor ! O Filipe!